Vou mostrar pra vocês algumas localizações de Marielurk no game Fallout 76. A primeira localização de Marielurk vai ser no resort do novo Rio Gorge. Ali à frente a gente consegue visualizar alguns Marielurk. Outro local que podemos encontrar Marielurk é aqui em Semersweilk. Outro local que podemos encontrar Marielurk é aqui próximo a Asus Grafton, aqui nessa localidade. Então tá aí pra vocês a localidade. E aqui a gente vai encontrar Marielurk, ali à frente. Outro local que podemos encontrar Marielurk é aqui em Aventuras no Rio Ohio, ao longo do rio aqui. Aqui tem o Marielurk. Outro local que podemos encontrar Marielurk é aqui no Lago Rei Douds. Ali tem o Marielurk Caçador. Outro local que podemos encontrar Marielurk é aqui no Lago de Spruce e Knobby, próximo à fundação. Marielurk Caçador. Outro local que podemos encontrar Marielurk é aqui na Caverna do Indigo. Marielurk Caçador. Outro local que podemos encontrar Marielurk. Marielurk é aqui no leito seco e tosco do Lago. Marielurk Caçador. Outro local que podemos encontrar Mariluke aqui na Pedreira X3, próximo a local de entrega G3. Aqui temos Mariluke Rainha, ela está em combate com a besta Chamuscant. Outro local que podemos encontrar Mariluke é aqui no campo do Nascer do Sol, próximo a estação de Atoga. Outro local que podemos encontrar Mariluke é aqui no pântano do Planalto, próximo ao Bunker da Aby. A Rainha e o Rei. Mariluke. Então pessoal, esse foi o vídeo, mostrei para vocês algumas localizações do Mariluke no game Fallout 76. Se gostou deixa o like, considere se inscrever no canal, obrigado por assistir e até a próxima, valeu!